Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Novas imagens foram divulgadas do novo Gripen E com seu sistema mais estendido de aerodinâmica, principalmente os Elevons, o que aumentará bastante a manobrabilidade e também o seu poder de combate contra o inimigo, com esse Gripen podendo ser o novo Gripen da FAB. Assista esse vídeo até o final para você entender esses acontecimentos e novas atualizações sobre essa aeronave brasileira que vem se atualizando a cada dia em parceria, é claro, com os Sueps que são os fabricantes. Eu também já peço que deixe seu like aqui embaixo e caso não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sino das notificações. Recentemente, foram divulgadas novas imagens dos caças Gripen E com seu novo sistema de Canaders e Elevons, mais estendido, recentemente avistado em Lorcopen, na Suécia, a principal fabricante do Gripen. Essas alterações significativas no designer visam reduzir o arrasto e aumentar a sustentação aerodinâmica, melhorando a performance em voos de baixa velocidade. A fonte dessa matéria eu vou deixar aqui fixada nos comentários. Lorcopen é um local de grande importância para a aviação e não só comercial, mas é claro, militar, sendo onde é o local onde a sábio fabricante sueca do Gripen E e da versão F realiza a modernização das versões C e D. Nessas imagens enviadas ao portal Infodefensa, é possível observar que o Gripen E de um acento é sem saído da linha de produção e ainda sem a pintura, estacionado ao lado de outro Gripen com as cores das marcações Flight Vetter da Força Aérea da Suécia. Segundo algumas fontes, esse é o primeiro Gripen da série que incorpora as novas modificações no design do caça. Entre as principais mudanças destacam-se os novos Canaders e uma asa redesenhada com novos Elevons internos e externos. Os Canards apresentam novo formato e tamanho, além de terem sido reposicionados alguns centímetros da fuselagem dianteira. As mudanças nas asas e nos Elevons resultam em uma maior área de superfície aerodinâmica, contribuindo para uma menor resistência ao ar e maior sustentação. Essas melhorias são especialmente benéficas para os voos em baixa velocidade, proporcionando melhor controle e manobrabilidade da aeronave. As modificações também permitem que o Gripen E transporte cargas mais pesadas, como armamentos e tantos de combustível extra, ampliando suas capacidades operacionais. Esse caça ainda irá passar por uma sequência de vários testes que envolvem solo e terra em Lorkop. E ainda surgem algumas dúvidas sobre o destino final dessa aeronave em específico, dessa foto, se será destinado à Força da Suécia ou se será o primeiro Gripen brasileiro a receber essas modificações, que possivelmente seria o Gripen de matrícula FAB 4108. Algumas incertezas se devem à declaração da FAB brasileira, feita em meados de 2023, afirmando que as modificações no design não seriam implementadas nos caças fabricados na Suécia e enviados ao Brasil. Mas caso essas mudanças sejam implementadas nos modelos destinados ao Brasil, isso representaria um avanço significativo nas capacidades operacionais do Gripen E operados pela Força Aérea Brasileira. Em resumo dessa matéria, novas modificações no Gripen E e F representam um passo importante para o desenvolvimento desse caça de última geração, prometendo melhorias substanciais na eficiência aerodinâmica e nas capacidades de carga dessa aeronave. E no meu ponto de vista, isso irá melhorar muito, bastante, a manobrabilidade dessa aeronave em combate, o que permitirá uma grande superioridade frente a outras aeronaves do tipo. Qual a sua opinião? Já deixe os seus comentários aqui embaixo, você acredita que a FAB deveria ampliar ainda mais a aquisição dessas aeronaves e também acelerar a construção local, como estão fazendo na sede da Embraer? Já deixe os seus comentários aqui embaixo, que é muito relevante. E se gostou desse vídeo, já sabe, deixe o seu like. Mas caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações, nos siga pelas outras redes sociais, que o link ficará fixado aqui na descrição e também seja membro do nosso canal. E até o próximo vídeo!